Não é, não tem nada de visar-me pra quem me dá vota Não é, não tem nada de visar-me pra quem me dá vota Uma vota P48, bem me dá vota Uma vota sem doutor, bem me dá vota Uma vota pra cariaco, bem me dá vota Ou uma vota pra renda louco, bem me dá vota Uma vota pra renda gordo, bem me dá vota Uma vota pra cara seco, bem me dá vota Ou uma vota pra Jack e canha, bem me dá vota Não é um dinara divisa, me faz quem me dá vota? Ou me vota pra ganha do, bem me dá vota Me vota pra papiado, bem me dá vota Me vota pra grita do, bem me dá vota Me vota pra barandero, bem me dá vota Ai, matira mi bola, ma baixa mi bala Malarca mi ronchi, te sunco mi gusta Ta bem me dá vota, te sunco agana Ta bem me dá vota, te sunco da verde Ta bem me dá vota, lo que dá me la gana Peço um de mi gusto, não é um dinara divisa, me faz quem me dá vota? Não é um dinara divisa, me faz quem me dá vota? Me vota pra zorro, bem me dá vota Me vota pra rambo, bem me dá vota Me vota pra chuchuvi, bem me dá vota Ou me vota pra chubato, bem me dá vota Me vota pra colevra, bem me dá vota Não é de nada que me sabe pra quem me dá vota Não é de nada que me sabe pra quem me dá vota Mas vota pra 48, bem me dá vota Mas vota sem doutor, bem me dá vota Mas vota pra cariaco, bem me dá vota Ou mas vota pra gente louco, bem me dá vota Mas vota pra gente gordo, bem me dá vota Mas vota pra cara seco, bem me dá vota Ou mas vota pra Jacky Canha, bem me dá vota Não ganho de nada sabermos, por quem me testem? Só vou me mandar fazer o só a festa, por quem me Piranhas? Só vou me mandar ummayınif Cash, só vou me mandar um homem e te ouvir Tu é nada evitar? Sim, só vou me mandar para a festa Somostou me cantando Você sei para mim? Som'llá pode matar Por favor, ac categórico e'escológico parece que ele aprende. Todos os que dê permão dentro de todos, por favor, após政府, após eles vão ir lá, por favor, eu pudo canoe. Música 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 Música